Nós somos um grupo que canta em inglês, músicas africanas, músicas em inglês. Só canta em inglês? Pois é, todo mundo pergunta a gente isso. É, é muito chato isso, todo mundo pergunta. A gente resolveu não cantar só em inglês. É verdade. Mesmo nisso, na verdade, né? Mesmo nisso a gente não canta só em inglês. E essa música que a gente vai fazer agora, de um grande compositor brasileiro chamado Tá Viva, ela está justamente ali entre as duas primeiras. A primeira música, Let the River Run, da Carly Saigon, de 1988, do filme Uma Secretaria de Futura. A segunda, Manda e Manda, e acabou pouco antes, de 1967. E agora, na década de 70, que era uma música, em português, do grande Tavito, do Neza Buja, chamada do Armarino. Mas tinha uma coisa nessa música, que era também o túnel do tempo. Quando Tavito falava... Será que algum dia eles venham aí... Eles querem. Quem eles querem? Eles querem. Cantar nas canções que a gente quer ouvir. Quais nações a gente quer ouvir? De quem? De quem? Vocês cantam e não sabem? São os Beatles. Eram os Beatles. Eram os Beatles. E aí, nós vamos cantar. Tavito fez essa música, será que algum dia eles venham aí... Cantar as canções que a gente quer ouvir. Que coisa mais linda! Não precisamos mais cantar, tá? Vou poupar, vou poupar. Veja, aí, o que eu fiz? Eu vou fazer um jeito de Tavito ser feliz. É pra isso que serve o arranjo vocal. O arranjo vocal a gente tem uma licença musical pra misturar coisas e brincar com o tempo. E se os Beatles viessem? Não, eu preciso dizer que esse arranjo, inclusive, foi feito por dois ensaios. Ele não tem partitura. Está nas nossas memórias. Se perder o cantor, perdeu tudo. Vamos gravar. Vem aqui, ó. Não, gravar aí porque é bom. Não, não, não. Ah, vamos mesmo. Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus amanhetes Um amor anotado em viguete Até mais tarde Até mais tarde Um muro do sangue De um foco em olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade Eu vou falar do seu convidinho Mas o seu ar vai fazer você tremer dentro do destino Vamos deixar tudo do lar E os olhos vão retornar de prova Será que a religião E aí, vem a mim Cantar as canções que a gente quer ouvir 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 Música Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que a ser venha que a ser venha Cantar as canções que a gente quer ouvir Música 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 Sem querer fui me lembrar Música 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 Música